Eu vejo o Rei vindo em minha direção Traz em Suas mãos Seu coração aberto Ferido de amor Em chamas de paixão Rendo-me inteiro aos Seus pés Sinto Tua força em minha alma Retirando o meu velho coração E o amor que arde em Ti E pulsa em Teu peito Agora pulsa em meu coração Tu és o meu amado E eu sou todo Teu Tu és o meu amado E eu sou todo Teu Numa troca desigual De um doce amor Sem fim Tu és o meu amado E eu sou todo Teu Tu és o meu amado E eu sou todo Teu Numa troca desigual De um doce amor Sem fim Senhor, nós celebramos hoje um grande encontro O encontro Senhor Da nossa pequenez Do nosso nada E da Tua imensa majestade E nós Te damos graça Senhor Porque esse é o primeiro De milhares De novos encontros Que acontecerão neste lugar Nós Te damos graça Senhor Porque Tu aqui Acolherás e encontrarás Aquele que mal sabe rezar Aquele que vem em busca de não sabe nem o que Até aquele Senhor Até aquele Senhor Que é experimentado Por longos e longos anos De encontros na oração Contigo Nós Te bendizemos Senhor E Te louvamos Pelos que entrarão aqui Sem nenhuma riqueza material Sem nenhuma riqueza espiritual E encontrarão aqui A dona felicidade Que os apresentará a Ti Te damos graça Senhor Te damos glória Porque Tu ressuscitado Que passaste pela cruz Tu passastes exatamente Para que vivo Possas nos levar Cada um A mergulhar no Teu coração No Teu amor Na Tua vida Bendito seja o Teu nome Senhor Por todas as maravilhas Que Tua graça operará Neste lugar Sinto Tua força em Minha alma Retirando o meu velho coração E o amor Que arde em Ti E pulsa em meu peito Agora pulsa em meu coração Tu és o meu amado E eu sou todo Teu Tu és o meu amado E eu sou todo Teu Uma troca desigual De um doce amor De um doce amor Sem fim E eu sou todo Teu És o meu amado, e eu sou todo Teu. És o meu amado, e eu sou todo Teu. És o meu amado, e eu sou todo Teu. Teu, numa troca desigual, de um doce amor, sem fim. Teu, numa troca desigual. Teu, numa troca desigual. Uma troca desigual. Uma troca desigual.